Olá, sejam muito bem-vindos nesse canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma restauração que eu vou fazer nesse cabelinho, vocês podem ver que ele está cheio, eu não mudei, não quis passar uma pranchinha antes para vir aparecer o cabelo melhor para vocês, não, porque quem acompanha o meu canal já sabe que aqui é um canal muito real, um canal que eu não estou aqui para ficar iludindo ninguém. Então aqui vai ser o seguinte, tudo sem photoshop, tudo sem máscara, tudo ao vivo e a coisa mostrando para vocês que a finalidade é essa, a verdade, quem gosta de verdade, sinceridade, vem comigo, se inscreve no canal que vocês vão amar. Então, hoje eu vou fazer uma restauração com uma rocnoi, por quê? Se vocês acompanharam os vídeos que eu vou deixando durante o decorrer desse vídeo, é só clicar, vai aparecer aqui em cima. Eu tenho feito reconstrução toda semana, aí vai me perguntar, ué, mas pode? Pode, para quem está com cabelo danificado, muito danificado, aí pode fazer reconstrução toda semana. Mas se o seu cabelo está bom, então não, reconstrução para cabelos bons é só uma vez por mês, por favor, hein menina? Uma vez por mês só. Seu cabelo está médio, duas vezes por mês. Mas se o seu cabelo está todo detonado, toda semana, uma vez por semana. Eu vou usar uma rocnoi normal, só que hoje eu vou fazer uma coisa, não vou usar, não vai ser só uma restauração, vai ser também uma matização, porque meu cabelo está totalmente amarelo. Então, eu vou fazer o seguinte, vem comigo, acompanha aí. Vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui, da Yenza, Yellow Off. É um shampoo desamarelador, vou lavar, deixar meu cabelo cinco minutos com ele, enxaguei. Aí eu venho com uma rocnoi, deixo no máximo sete minutos. Marrocnoi não precisa de calor, é só passar a pentear, esperar, enxaguei. Quando eu enxaguar, eu vou ensinar um pulo do gato para vocês, tá? Anota aí a receita, por favor. Eu vou vir com uma máscara de hidratação, logo depois da reconstrução, isso aí. No caso, eu vou usar essa daqui, deixa eu mostrar para vocês direitinho, tá dando claridade, mas vou tentar mostrar para vocês direitinho. É da linha A, da Anedo, branquinha. Vou usar essa máscara de hidratação, essa máscara é muito boa, e eu vou também fazer uma matização junto com essa máscara, num lugar separado, claro, sempre, usando minha colherzinha de plástico. Vou tirar um pouco dessa máscara, botar num recipiente plástico. a medida de duas colheres desse creme, branco, branco, com Magic Color. Vou usar esse aqui, ó. Esse aqui, 3D. Vou botar um pouco só desse, fazer uma misturinha, aplicar no meu cabelo, deixar uns 5 minutos, no máximo. Enxaguei, depois que eu enxaguei, aí, o que eu vou fazer? Vou vir com o meu condicionador, também, da mesma linha, Ienza Yellow Off, condicionador. Ele já é mais clarinho, tá? Olha a corzinha dele. Vou vir com ele, deixar uns 5 minutinhos também, e enxaguei, bem enxaguadinho. O segredo é tirar todo o excesso, não deixe produto no seu cabelo. E pra finalizar, gente, tem uma novidade pra vocês. Eu comprei ontem e vou fazer um vídeo sobre isso, galera. Os preços dos cosméticos, enfim, de tudo, estão absurdos. Mas ontem eu me assustei quando eu fui procurar essa linha na farmácia, uma linha de farmácia, mas tá já com preço de produto caro, produto de profissional. Que é esse produto aqui, que eu vou mostrar pra vocês, da Bio Extratos. É uma linha novinha, lançamento, lançamento. Olha, eu comprei só o finalizador. Porque se eu fosse comprar a linha toda, daria uns 130 reais por aí. E eu não tava podendo comprar. Então, eu comprei só o finalizador, vou usar hoje aqui, junto com vocês. Isso aqui eu vou botar junto com vocês, no final do vídeo. Então, vem comigo. Daqui a pouquinho eu já volto com o meu cabelo prontinho pra vocês. Um beijo, muito obrigada por estar assistindo meus vídeos. Fica aí, já volto. Beijos. Oi, voltei. Viu? Rapidinho. Já com o cabelinho reconstruído. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora, que tá com a iluminação melhor, sobre esse produto aqui. Ele é um lançamento da Bio Extratos. É um produto, a linha toda é assim, bonita. Bem chique, né? A embalagem. Como eu falei no comecinho do vídeo, eu só comprei o finalizador, porque, gente, tá tudo muito caro. Essa linha aqui, eu fui ver o preço de tudo. Tem o shampoo, o condicionador, creme, tem a bisnaguinha. Enfim, é uma linha grande. Você vai desembolsar, no mínimo, pesquisando bem, uns 120 reais. No mínimo, andando bem. Então, quer dizer, eu só comprei essa parte aqui. Eu vou comprando aos poucos, e aí eu vou resenhando pra vocês. E eu já apliquei, eu falei que ia aplicar junto com vocês, mas não tem necessidade, porque eu tava lendo aqui, ele é um protetor térmico também. Então, assim que eu enxaguei meu cabelo, eu apliquei antes de pranchar. O resultado do meu cabelo ficou esse aqui, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem a cor. Eu, como eu falei pra vocês, eu fiz uma matização junto com a reconstrução, porque, quem não sabe, fica sabendo, que todos esses shampoos desamareladores, eles ressecam o cabelo sim. Aí, eles vão falar, não, não resseca. Resseca sim. Se você conhece algum que não resseca, que eu não conheço, então você me envia pra mim testar, que eu teste com o maior prazer. porque os que eu uso, resseca o cabelo sim. Então, por isso que eu tô usando junto com, no dia da reconstrução. Eu fiz a reconstrução, depois eu fiz a hidratação e finalizei com o condicionador. Ah, pessoal, eu também coloquei isso aqui, ó. No condicionador. A sampolinha nova da L'Oreal, Arginina Resist X3. Coloquei, olha a corzinha dela, eu acho essa cor da sampola, show, show. Olha só, que linda. Tá vendo? Bem azulzinha aí, ela, vou fazer assim pra vocês verem. Ela fica meio brilhosa por dentro. Então, foi isso, finalizei com esse produtinho novo aqui, da BioStrat. Gente, é o BioStrat Resgate. Ah, eu quero comprar essa linha toda. Só não comprei por causa do preço. O cheirinho é muito bom, não é um cheiro forte, mas é um cheirinho muito bom, agradável. Assim que eu for comprando os produtos, eu vou resenhando pra vocês, tá bom? Então, o que vocês acharam? Vê lá no começo do vídeo, compara o começo do vídeo com agora. Eu só fiz uma pranchinha rápida, tá? Não tá bem pranchado, não. Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como fica. Eu quero que vocês vejam a textura se melhorou com essa reconstrução, junto com hidratação e matização. E a cor, se vocês acham que deu uma clareada usando esses produtos aqui da Ienza. O shampoo e o desamarelador Yellow Off, da Ienza. E aí, o que vocês acharam? Melhorou? Tá a mesma coisa? Hein? Diz pra mim. Quero saber. Opinião de vocês é muito importante. E pra finalizar, eu coloquei esse nosso velho conhecido aqui, reparador de pontos. Até pra dar mais um brilhinho. Depois eu ajeito ele melhor, pra ele dar mais uma baixada. Mas e aí, meninas? Comentem, digam pra mim o que vocês acharem. Muito obrigada por estarem assistindo meus vídeos. Muito obrigada por vocês estarem aí. Eu não tô vendo você, mas eu sei que você tá aí. Pra mim é muito mega, hiper, super importante. Então continue se inscrevendo no canal, tá ok? Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha, comente. Vai lá no blog também, tá? Meu blog se chama Amores e Amoras Forever. É um blog muito bonito, bem bacana pra vocês. Feito com todo carinho pra vocês. É só deixar suas perguntas lá, comentários, que eu respondo a todos. E também peço que vocês entrem também no canal da Avinho Gamer. Veja lá, é um canal muito legal de jogos para PS3. Vai lá, curte, comenta e compartilha e se inscreve também. Então galera, é isso aqui. Meu cabelo ficou assim pra esse vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. E até os próximos vídeos. Beijos!